Fala galera, aqui é o Vagabos Manos com mais um vídeo e o último vídeo de hoje é mostrando a vocês o local exato da categoria secreta da primeira semana de desafios dessa temporada 8 quando você completar todos os desafios da primeira semana você vai liberar essa tela de carregamento aqui e lá no fundo mostra a categoria secreta ela fica lá no novo local do mapa, na Praia da Preguiça exatamente em cima de uma torre bem perto do barco pirata onde eu estou mostrando aí para vocês no vídeo, tá? bem em cima da torre onde eu estou aí dançando você pode encontrar a categoria secreta mas lembrando que você precisa ter o passo de batalha pago e também ter feito todos os desafios da primeira semana que foram lançados hoje então é isso galera, se você gostou e esse vídeo foi útil para você deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais e mande para os seus amigos também para eles estarem sabendo do local exato da categoria secreta dessa semana 1 da temporada 8 já para eles darem aquela alpada aí no passo de batalha junto com vocês então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo valeu, falows e eu fui!